Desde 2008 não visitava um chanceler guatemalterco no Brasil, então é uma excelente oportunidade para atualizarmos o nosso diálogo, embora eu já tivesse encontrado com o meu colega guatemalterco cedo este ano, pouco depois de ele ser nomeado chanceler à margem da cúpula União Europeia, CELAC, em Santiago. Aliás, ele fala muito bem português porque ele morou em Cabo Verde, então a comunicação ainda é mais fácil em função disso. A Guatemala é um parceiro importante do Brasil na América Central, a maior população da América Central, um país que se desenvolve e se urbaniza com desafios importantes também na área social e o Brasil desenvolveu um programa intenso de cooperação técnica que prossegue. Hoje mesmo assinamos três acordos bilaterais referentes a projetos de leite materno, eletrificação rural, educação e alfabetização. Existem investimentos importantes, cooperação também industrial e de infraestrutura com a Guatemala. Uma empresa brasileira está ajudando a duplicar uma das estradas principais do país que vai contribuir para escoar a produção agrícola e comércio guatemalteco com seus vizinhos. E isso aí está sendo muito apreciado. Há pouco tempo os senhores terão lido sobre a aquisição de aeronaves brasileiras também pela Guatemala. Guatemala, enfim, toda uma agenda que se amplia e que se reflete também num trabalho muito apreciado pelo Brasil, da Guatemala, no plano multilateral. A Guatemala vai ser a próxima sede da Assembleia Geral da OEA em junho, na cidade antiga, linda, uma das mais lindas cidades coloniais das Américas. E também conversamos bastante com o chanceler Carreira sobre a agenda do Conselho de Segurança, já que a Guatemala é um dos dois membros não permanentes da América Latina que cumprem mandato de dois anos neste momento, o outro sendo a Argentina. E nesse contexto eu pude conversar tanto sobre a situação do Haiti, onde a Guatemala tem tropas, como o Guiné-Bissau. Não sei se vocês terão acompanhado, mas semana passada eu me entrevistei com o representante especial do secretário-geral da ONU, Ramos Horta, o prêmio Nobel de Timor-Leste, que hoje vive em Bissau, e conversamos sobre uma estratégia de estabilização e desenvolvimento político, equacionamento da questão de segurança e da questão do desenvolvimento econômico-social de Guiné-Bissau. E como vai haver um debate sobre esse tema em maio no Conselho, nos coordenamos também aqui com a Guatemala sobre esse assunto, o assunto da República Democrática do Congo, onde a Guatemala também contribui com tropas, e um assunto que está muito em pauta depois que foi adotada uma resolução autorizando uma brigada sobre o capítulo 7º, ou seja, com autorização também de intervir até mesmo para reprimir ações dos rebeldes, mas na expectativa de que melhore a situação na República do Congo depois dos acordos de Lisabeba entre rebeldes e governo. Estamos interessados em desenvolver uma parceria na área dos biocombustíveis, onde há um forte potencial na Guatemala, não sei se vocês se recordam, o memorando de entendimento do Brasil e dos Estados Unidos, na época o subsecretário Antônio Simões era chefe do Departamento de Energia, eu era subsecretário de Ação de Políticos aqui em Brasília e negociamos com os Estados Unidos um quadro, um mecanismo de cooperação com terceiros países, a Guatemala já tinha sido desde aquela época um dos países selecionados em função do seu potencial, de já ser um país de produção de cana significativo e agora estamos examinando como envolver os governos, o setor privado dos dois países, eventualmente com o apoio de outros e do BID, por exemplo, para darmos uma configuração concreta mais voltada a resultados para essa cooperação. O Guatemala sendo um país que importa muito dos seus insumos energéticos, petróleo em particular, e essa produção de etanol pode ser altamente positiva, ter um impacto altamente positivo. Essencialmente são esses os temas sobre os quais conversamos, eu daria a palavra então ao meu colega Fernando Carveira. Obrigado, ministro Patriota. Boa tarde. Foi uma reunião muito positiva, tivemos uma discussão franca sobre os problemas globais que temos no Conselho de Segurança e também fizemos uma discussão sobre a próxima Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, que, como diz o ministro Patriota, vai ser realizada na cidade de Antigo Guatemala, no mês de junho. Eu acho que a conversa reflete que existe uma grande amizade entre os povos e entre os governos do Brasil e da Guatemala e que a possibilidade de ter uma maior cooperação, não somente no aspecto técnico, financeiro, mas no aspecto político, militar, como diziam, cooperação que tivemos através dos aviões que foram vendidos para a Guatemala. Eu acho que é um horizonte muito positivo. No futuro, nós esperaríamos que a colaboração que temos com o Brasil vá aprofundir-se, vá ter muito mais diversidade e vá permitir ao governo da Guatemala e ao governo do Brasil mostrar a possibilidade de que países que não ficam próximos um ou do outro, mas que estão na mesma região da América Latina, podem fazer uma parceria muito positiva para a América Latina, para o continente americano e para o mundo a nível global, porque temos uma visão do mundo muito comum, muito parecida. Então, eu acho que foi uma conversa muito positiva e espero que vamos poder transformar o diálogo em fatos, em coisas concretas que podem ser transformadas em amelioranças para os nossos povos e os nossos governos. Muito obrigado. Perguntas. 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 Temos uma pergunta, ministro, e uma pergunta ao ministro Patriota. Ministro, como você sabe, há um reclame de Belize por a divulgação de um mapa onde o território disputado aparece como Walter Mateus. Se este assunto não pode devolver-se um problema ou uma discussão muito grande na próxima reunião da OEA. E ao ministro Patriota, gostaria de perguntar, nós vimos agora a eleição de Nicolás Maduro por uma diferença muito pequena. Muitos dizem que isso torna mais difícil a tarefa do novo presidente e deixa mais visível a fragilidade desse novo governo. Eu queria saber se o senhor concorda com essa análise e como o senhor vê o resultado dessa eleição, e como o Brasil pretende atuar com essa Venezuela, com a Venezuela, com a Venezuela, com a Venezuela. Por favor, ministro. Ah, sim, por favor, o senhor pode fazer um comentário. O senhor ministro pode comentar a Venezuela também? Ok, está bom. Obrigado. Sobre a situação do mapa de Belize, nós não estávamos fazendo nenhuma mudança no mapa da Guatemala. É o mesmo mapa de sempre que temos acordado nas nossas discussões. Ambos países somos parte do sistema de integração centro-americano e temos um mapa mais ou menos acordado do que faz. Então, não estamos mudando o mapa para nada. É uma discussão que eu acho que no Belize existe por algum motivo interno, mas nós não temos criado nenhuma mudança no nosso mapa. Então, eu acho que isso é uma discussão que é bizantina, não faz sentido. Sobre a situação da Venezuela, nós esperamos que, e ficamos muito certos, que a institucionalidade da Venezuela, a institucionalidade eleitoral, é forte, é suficientemente forte para poder dar uma resposta aos problemas e às demandas que existem neste momento. E esperamos que, através de uma solução institucional, vá criar-se uma oportunidade para dar um resultado onde todos os setores políticos da Venezuela podem sentir-se representados. Bom, sobre a Venezuela, nós nos associamos plenamente à declaração que foi emitida pelo chefe da missão de acompanhamento eleitoral da Unasul, o argentino Chacho Alvarez, que ainda ontem, ele, enfim, em primeiro lugar, parabenizou o povo venezuelano pelo espírito cívico e democrático demonstrado durante o ato eleitoral de ontem, 14 de abril, e disse também que os resultados devem ser respeitados por emanar da autoridade máxima eleitoral venezuelana, que é o Conselho Nacional Eleitoral. E eu chamaria a atenção dos senhores para o fato de que este mesmo Conselho anunciou a vitória do presidente Nicolás Maduro, com apuração de 99,12% dos votos, esclarecendo que o Conselho, quando dá um resultado eleitoral, é porque considera que os resultados são irreversíveis. estará saindo agora, não tenho certeza se já foi divulgada, mas se não, nos próximos momentos, uma declaração do Mercosul também, em termos semelhantes àqueles da missão de observação da Unasul. Enfim, sobre a elaboração do Sérgio Lelson, eu teria apenas a dizer que, antes de mais nada, a eleição de ontem é uma vitória da democracia, que em nossa região, como vocês sabem, nós consideramos a plena vigência da democracia como um ingrediente essencial para a integração regional e para o aprofundamento das relações em todos os níveis entre o Brasil e os países vizinhos. E recordo que hoje a Venezuela é um país membro do Mercosul, um parceiro estratégico do Brasil. A nossa expectativa, que eu não poderia deixar de ser outra, é de prosseguirmos num caminho de relações cada vez mais estreitas, de uma integração cada vez mais profunda e também de um trabalho que vá mesmo além aqui do nosso entorno sul-americano, no âmbito da CELAC e de outros agrupamentos em que fazemos parte. De modo que felicito o presidente Maduro pela sua vitória e aqui reafirmamos a disposição, mas isso já é de conhecimento tão amplo que é quase desnecessário, de seguirmos trabalhando muito estreitamente com o governo venezuelano. Hoje a tarde tem uma grande reunião aqui para discutir a questão dos haitianos. Parece que o senhor orientou que fossem chamados os embaixadores do Haiti, Bolívia, Peru e Equatão. O que a gente pode esperar dessa reunião? Bom, o Itamaraty está mobilizado para trabalhar em parceria com as outras áreas do governo que estão lidando com essa situação emergencial no Acre e na fronteira do Brasil também, mais ao norte, Amazonas, Mato Grosso. Hoje deve haver uma reunião do Conselho Nacional de Imigração, que reúne representantes, entre outros, de Itamaraty, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, com vistas à eventual introdução de alguma modificação nas regras vigentes para concessão de visto de trabalho. E eu estou intensificando os contatos no nível diplomático para que coordenemos aqui com os nossos vizinhos, hoje mesmo eu falei com o chanceler do Peru, cedo de manhã, com vistas a lidar com essa situação que tem uma dimensão também de direitos humanos, de proteção dos direitos dos haitianos, na medida em que são intermediários, coiotes, que estão se beneficiando de uma situação de vulnerabilidade de segmentos da população haitiana que procura melhores condições de vida. Então, em um espírito solidário em relação ao Haiti, como você muito bem disse, o embaixador do Haiti também participará da reunião, e de coordenação estreita com os países que têm sido países de trânsito para esse fluxo migratório, queremos encontrar o caminho de evitar esses aumentos repentinos e, digamos assim, introduzir previsibilidade no fluxo, na medida em que continue havendo interesse pela população haitiana de emigrar para o Brasil, para que seja dentro da legalidade, dentro do respeito dos seus direitos humanos e no combate a toda essa ilegalidade e essa atividade criminal que, às vezes, vem associada a ela. A política de fronteiras, por exemplo, fechar mais as fronteiras? Não, aí já, bom, temos até a possibilidade de conversar sobre um maior monitoramento das fronteiras, mas aí já não é responsabilidade de Itamaraty. Itamaraty se coordena sobre as questões consulares e, obviamente, nos solidarizamos com a situação do Estado do Acre, aliás, estamos deslocando para o Acre o diretor do Departamento de Imigração para acompanhar as medidas de apoio aos haitianos que já ingressaram no Brasil, mas a ação diplomática nossa, aí sim a responsabilidade de Itamaraty, é de trabalhar com a vizinhança, trabalhar com o governo haitiano para, como eu dizia, minimizar ou, idealmente, excluir a hipótese dessa imigração associada à atividade ilícita e criminal. Mas são algumas discursos, tensas, que você vai votar? Agora já é. Alguma pergunta mais sobre o Guatemala? Você viu que o jornalista fala espanhol. Tchê, fala bem, muito bem. Nós vamos fazer em português uma outra sobre Venezuela. Falei bastante sobre Venezuela. Como o Brasil pode ajudar o governo Maduro a superar as funções econômicas como a venezuelana vem e se trata com a Venezuela? Existe uma discussão já nesse sentido? Há uma discussão permanente com a Venezuela. É aqui dos países com os quais eu tenho mantido contato mais intenso, frequente, praticamente trimestral no passado, e isso deve se manter. A semana passada veio aqui o chanceler Elias Raua e, nas conversas com ele, reafirmamos o interesse de manter esse contato frequente. Aliás, já organizar uma reunião, dentro das próximas semanas, em nível de vice-ministros, ministro Simões, aqui do lado brasileiro, a ministra Verônica Guerreiro, do lado venezuelano, para examinar, olha, desde as medidas e procedimentos necessários para a plena vigência do Mercosul, a tarifa externa comum, as normas e etc. Até a questão de investimentos, de cooperação em determinadas áreas, como agricultura, como gestão pública, como Minha Casa Minha Vida, que tem a versão venezuelana, Grande Missione Viviendas, até a questão do comércio mais intenso entre as regiões fronteiriças, o que chamamos de integração Amazonas-Orinoco. É uma agenda muito ampla e que, de fato, tem se intensificado muito nos últimos anos e deverá prosseguir nessa mesma linha. Muito obrigado. Obrigado.